Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Amém, eu vou falar aqui. Vou fazer isso aqui. Meu Deus, eu vou colocar aqui. Olá, amigos. Vocês estão aqui. Vem aqui. Este é o meu dia. Por isso, vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. É que temos um café no dia dentro das caixas. Agora vamos fazer uma torcida de pátria. A torcida de agua para fazer o dinheiro. Como é que quer dizer? Não, não, não. maravilhoso Itou? We bye everyone Are you coming? Stress em que Архie Vater traz um à minha filha ela não favorece Por favor Se inscreva no canal. 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 E aí,